E aí galera, hoje é dia de gravações aqui na roça de Zoinho, vamos mostrar os animais, mostrar a tropa, mostrar as enchentes, os tanques, os capinhos verdinhos, tudo bonitinho, por causa da chuva, o shampoo chegando mais vivo aí com os animais. Aê, te prepara que hoje tem, viu? Chama, chama, chama. E aí, tu vai fechar a tropa hoje? Vou. Vai fazer o que nelas hoje, já dá um repasse na pastagem, vai ver como é que tá os trens. Dá uma olhada aí. Vem pra cá, vou mostrar a tropa do ônibus. Agora em vez de descer o tudo, tá tudo vim vim. Mas não vim que é finou, viu? Finou, né? Tá começando a sair agora, né? É. 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 Arachia. Olha lá, deixa eu ir. Cai, ué. Deixa eu ir. Deixa eu ir. É, bota já cá. Aí. 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 Aí Belinho. Meu nome? Belinho. Aí Belinho. Acosquenta que tá uma corna. É, vem jogada aí no meio das cobras, né? É, vem jogada. 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 Eu tô vendo que tu sabe porque eu tô aqui de novo de tudo mesmo, não? Não. Tô na vontade do Fida Peste de soltar uma segunda voz ali. É? Tô na vontade hoje assim, né? Foi. Fala um refrão de solidão aí pra mim, velho. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Com ela. Com ela. Com ela. Bora Belinha, bora Belinha. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Vou ser o homem mais triste da terra, sem você aqui. Minha pobre vida, já não tem sentido. Sou barco perdido no mar que estresa sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Tem uma aradadura diferente, show papai. Ô Zói, como é que está aí meu filho? Beleza. Qual o nome dessa mulinha Zói? Essa mulinha aqui? É moeda? É moeda. Eu que vou montar nela hoje viu? Beleza. Ela é macia. Zói me diz uma coisa, e aí o que tu achou do vídeo lá, das perguntas lá do povo? E aí Zói? Ah pai, para mim não foi bom não. Não? Não. Não gostou não? Estou assistindo o vídeo da pergunta dos caras? Os caras lascou com o zóio, não foi? Foi. Diz que meia paçoca é um real, quanto é paçoca toda, ele zangou. E tem mais viu? Estão mandando mais vídeos, já estou reunindo. Mais não? Tem. Vai ter mais. E você responde o povo direito. Não me venha com mais perguntas. Me venha com outra coisa, não pergunta não. Mas é pô. As perguntas não é original pô. É pô. As perguntas infelizmente. É porque tu só entende errado pô. Bora. Tá bom. Entende errado o que ué? É. Tu está brincando com uma coisa? Olha meu povó, já está com a tropa pegada aqui, agora não vai dar uma volta no pasto aí. Mas está sem posição ali hoje. A tropa hoje está meio desfalcada. A tropa hoje é uma tropa meio fraca, mas... É. Hoje não tem que ter. Aqui é a tropa de trabalhar no campo. Aqui hoje é só a tropa dos pangas. É a luta do dia-a-dia, né? É. A tropa da luta do dia-a-dia. É. O QT está preso lá no Aras do Higo. Quer para a gente fazer o vídeo semana que vem, com fé em Deus, o vídeo da vaquejada, né, Ico? Quarta de quarta até quinta pronto lá. Está pronto, né? E aí a égua dele e o cavalo estão lá presos. O cavalo de vaquejada diz aí. Está onde, Zóin? O meu está em Petrolina. Está em Petrolina? Mas vai vir. Está se tratando lá na... Não, está no Aras do Dode, lá no JW. Ah, no JW. Seu João Carralo pediu para correr lá. O cara pediu dele lá. Ah, eu não sabia que você tinha um cavalinho profissional de vaquejada não, Zóin? Tenho. Tu tem? Tenho, eu tenho. Comprou por quanto, Zóin? Rapaz, ele foi na época. É qual? Ele já tem doze anos. Na época eu comprei ele por outra. Hum. Comprei por dezesseis mil e setecentos e trinta e vinte. Hum. E... E aí fui ajeitando, ajeitando. Hoje é um cavalo de boi. Pronto. Só corre boi com... Só corre boi com vinte e arroba, trinta... Até quarenta. Eu sei. É a base dele que correu os boi. Ah, bom. Então lá o povo vai conhecer seu cavalo lá no dia da vaquejada, né? Vai. Sem Deus. Vai que eu vou mandar o tratador trazer. É. O nome... O nome chama queda de boi. Queda de boi. Queda de boi. Porque pegando cai. Pegando cai. Beleza, meu povo. Ó, vamos selar aqui os animais agora. Pra nós dar uma volta na roça aí pra mostrar pra vocês como é que tá lindo o campo agora. Tá show. Chuva muita. Chuva muito. Vamos embora. Ó, galera. Esse cavalo aqui foi um descarado. Beboi. Tu vai montar nele, né? Deixou a cela... Eu vou montar nele hoje. Pra ver se eu caio de novo. Deixou a cia... A cia frouxa. Cai não. Como é que tá pra mentiroso naquele tanto? Tu disse que o cavalo tá em petrolina... O cavalo de vaquejada que ele tem é esse. É. 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 O carro de vaquejado tá aqui. Ai, rapaz, tem esse caroto que tá em petrolina. Que vai, com um tratador lá, que custou não sei quanto. Mas basta. Um homem tá mentindo demais. É. É esse aqui, rapaz. Não tem nenhuma petrolina. Eu não tenho embaria do mundo, não. Tem nenhuma. É a coisa que tá gostando aí? É o quê? É o quê? Mas ele tá falando aqui comigo que tu... Tu é o carro de vaquejado. Eu não sabia de nada. Você tinha um carro de vaquejado. O carro de vaquejado e o carro dele é esse aqui. O carro dele é esse. Não é esse aí, não é outro. Mas tu disse agora que ia buscar em Petrolina ainda. Eu falei coisa de Petrolina aqui? Hã? Eu falei coisa de Petrolina aqui? Falou mesmo? Eu disse que eu ia correr, que eu ia pegar o carro de Petrolina. Eu não fazia o carro estar em Petrolina. Ah, está vendo a gente falando? Eu não sabia não. Aquele dele já que era esse aqui. Não, eu entendi errado, entendeu? É desse jeito que tu quer trabalhar? É ou é? Não, eu estou dizendo aqui a ida. Eu não sabia o é Petrolina. Esse cara dele de Boa de Guerra. Eu disse porque ele disse que está em Petrolina. Eu falei que ele pegou o cavalo. Ele ainda disse assim. Ele ainda disse assim. Ele ainda disse que o carro dele está em Petrolina. Ele ainda disse assim. Ele ainda disse que o carro dele está em Petrolina. Quer dizer que tu nunca disse hoje que tem cavalo em Petrolina? Ah, ah, ah. Eu não quero fazer desgraça de mal, né? Para isso. Além do mentiroso, não tem no mundo que eu possa dizer nada a ele. O que ele faz é isso aí. Está mentindo de mal. A dota quase pega na mãe. Ah, moleque. Nossa senhora. Olha, galera. Vamos montar. Eu vou montar nesse. Estou arroçou, né? Assim. Nós dois não está rechada ainda. Você deixa as raízes. Eu vou arrumar uma para você. Valeu, valeu. E aí, doutor, meu estudo é pouco pra viver na capital. Nasci lá no pé da serra e não fiz o primeiro grau. Meu professor foi o gado e a escola o corral. Eu tenho as mãos calejadas e tenho o braço pesado. Corto o pau, eu faço estaca e deixo o touro amarrado. Pra montar em bicho bravo. Sempre fui conceituado. Show aí. Chama nosso canal Wesley Igor. Estamos aqui hoje. Dando uma visitada aqui na fazenda. Que Zóinho não largou a fazenda de mão. Não cuidou mais da fazenda. Foi obrigado a nós pegar ele hoje. E cuidar que ele agora só está levando um tempo de responder piada. Vídeo do povo. É, Zói? Não estou nem gostando dessas piadas. Ele não está muito bom não. Ele tem juazeiro. Ele lixo com o carro tratando. Era pessoal lima, não? Pessoal lima, não? Eu falei, eu falei que o cavalo é esse aí ó. Que talvez eu ia levar pra Petrolina. Depois não vai conferir. Você entendeu mal. Depois eu vou botar o vídeo e não vai ver. Não vai tirar a prova. Então tu quer dizer que eu estou mentindo, né Wesley? Não, não estou dizendo que você está mentindo. A vez você se atrapalhou. Deixa eu deixar isso que funciona. Que ponto? Tu quer chegar então? Não, não. A vez o cara se atrapalha. Você não é ser humano não para se atrapalhar. Aí moçada. A gente está aqui ó. Na fazenda aqui. Mostrando as belezas que a chuva deixou pra todo mundo aí. Olha pra isso. Tanta água. Tanta coisa bonita. Tudo verdinho. O capim saindo. E a gente está aqui. Toma as olhinhas. Toma as olhinhas. Eu vou pra cá. Vou cantar uma moda aqui. Vou cantar uma cantiga aqui. Moda de vaqueiro na boca d'água. É bom ouvir. É bom ouvir. Vou aprontar uma. Vou aprontar uma com Wesley agora. Ele está vindo com as perguntas. A versão em futuro. Ele vai me pagar agora galera. Ele vai me pagar agora. Vai falar com óleo. Vai falar com óleo. Eu já chorei, até agora eu não sei, porque ela me deixou, mulher, se tu não voltar, solitão vai... O que é nó, né, pai? O que é nó, né, pai? O que é nó do cabrinho aí? Tu me pagou. Ô, desgraça, aqui é ful do pé. Tu agora me pagou. Hoje você já sabia nadar, desgraça. Espera aí, eu vou pegar as ordens. Corre, pega o cavalo e se pica. Ele vai me jogar dentro da água, cabrinho. Corre, muda no cavalo, pai. Corre, muda no cavalo. Bota ali pro cavalo. Essa que você é do rio, eu sou do peixe do cavalo. E aí, velho, vem cá, velho, vem cá, velho. Isso aí também se mata. Rapaz, é desgraça, rapaz. Eu já estou tremendo, ó. E o chão na casa, cabrinho? Não tinha dinheiro, não? Não tinha nada, quase não o dinheiro tem. Isso aqui. Vamos sacar pra celular. Eu quero botar você pra te arrombar. É, coisa linda que você fez. Essa linda está de boa. Parabéns. É? Se tiver sua ponta de pala, hein? Olha o cara lá, atrás do seu lá. Pega ela aí, pega ela. Se tiver sua ponta de pala, hein, velho. Que que? Eu tenho que sair de mim. E eu com isso. Vamos lá dentro. Valeu, tem que manter um na conta. Sem problema, né? Não tem problema. Cadê o outro cavalo? O cavalo foi fora. Tem mais pra nós. Tem mesmo, tem mesmo. Não se preocupe não. É? Não se preocupe não, você me dá uma empurradura dessa. Você é doido? Empurrada. Empurrada. Não. Hein? É bonito isso. O cara está... E agora? Cantando, puxando a modinha. Doido é droga no meu nariz, porra. Foi bom que tomou banho de aguinha nova, né? Também. Não, e se tivesse um pau ali? E eu com isso? Ah, tá bom. E eu com isso? Prepare. Bora pra casa, minha roupa. Bora. Agora eu vou fazer o que? Eu vou nu pra casa, Zé? Oxe, e eu com isso? Eu estou vestido. Ah, rapaz. Tá bom, valeu, Zé. Estou muito preocupado com isso, velho. Não tem nada não, Zé Diabo. Valeu, meu povo. Ele está me devendo uma, viu? Aí é meu. Vou anotando aí, viu? Vou anotando aí. Vocês viram, não viu? Vou botar toda aí dentro. Vou botar toda nos seus infernos. Ei, banho rico, viu? É. Esse foi original. Mas tem que ele tomar um banho desse. Toma. Bota, tu caralho. Tá bom. Valeu. Então, ele. Vamos para aqui, eu errei de moto agora. É bom, velho? Valeu. É isso mesmo. Valeu, meu povo. Eu vou pegar esse safado. Vai. Pega a moto, velho. Tchau.